E você sabia que Rio Preto é a primeira cidade do estado a aderir ao Plano de Desenvolvimento Sustentável da ONU? O acordo foi oficializado hoje. Raíssa é super preocupada com a sustentabilidade. No dia a dia ela fez diversas mudanças em algumas atitudes, tudo para contribuir com a preservação do planeta. Eu procuro ficar bem antenada nas coisas que a gente acaba descobrindo pela mídia, de boca em boca, sobre tentar reduzir o máximo de lixo, o impacto que a gente vai ter no meio ambiente. Então, quando eu tive meu filho a gente viu que gasta muita fralda descartável e a fralda descartável demora muito tempo para se decompor e é extremamente poluente. Ela também é inflamável e poucas pessoas sabem. Atitudes como esta podem e devem ser feitas por todo mundo. E para ajudar nesta nobre tarefa, a ONU estabeleceu 17 objetivos e 169 desafios a serem enfrentados até 2030 na área da política, economia e meio ambiente. São José do Rio Preto foi a primeira cidade do estado a se comprometer com o programa. Objetivos que uma empresa de convênio médico da cidade também decidiu abraçar. Segundo o presidente da empresa, a intenção é expandir as ações propostas pela ONU. Nós já temos estabelecidos com parceria com a Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto o ecoponto, aquelas bicicletas colocadas aos domingos na represa que são cedidas, emprestadas gratuitamente. Nós temos a questão do banco de leite humano, nós temos também a praça de vivendas que nós conservamos toda aquela pista de caminhada, os aparelhos de ginástica. Enfim, são várias ações que nós já temos com a Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto ligado ao bem-estar, à questão ecológica, à questão social. Enfim, tornar essa cidade muito mais sustentável. Para o prefeito Edinho Araújo, esse desenvolvimento sustentável precisa ser um compromisso entre o governo e a sociedade civil. Todos incluídos, com a mudança de mentalidade, desenvolvimento tem que ser sustentável, tem que ser um desenvolvimento onde se conserve, se preserve, se respeite o meio ambiente. É isso que nós estamos construindo em São José do Rio Preto. Essa cidade, cada vez mais referência nacional. É isso que nós estamos construindo em São José do Rio Preto. É isso que nós estamos construindo em São José do Rio Preto. É isso que nós estamos construindo em São José do Rio Preto.